Assinado a 11 de novembro, para trás ficavam 4 anos de guerra e 10 milhões de mortos. Em novembro, a Europa aproxima-se da paz. O dia 11 de novembro será finalmente assinado o Armistício. Em agosto, iniciara-se a ofensiva dos 100 dias, já com a participação ativa dos norte-americanos. Os chamados impérios centrais, o inimigo, começam a desmoronar-se. Numa ofensiva que em três meses faz cerca de um milhão e meio de baixas. Portugal teve um papel positivo nesta ofensiva final. Em finais de setembro, após derrotas sucessivas, o chefe de Estado-Maior, Ludendorff, sugere a Hindenburg que obtenha um rápido armistício. Um dia depois, o presidente da Bulgária, Alexander Malinov, pede o armistício. No início de outubro, sérvios, croatas e eslovenos constituem o governo provisório da República da Jugoslávia. Os polacos declaram a sua independência. Os impérios centrais propõem o armistício para as negociações de paz. O presidente norte-americano Woodrow, mediador, recusa as propostas dos impérios. Ludendorff rejeita as condições de paz de Wilson por considerá-las uma rendição incondicional. Este documento, destinado apenas ao exército, acaba publicado num jornal de Berlim. Ludendorff demite-se. O imperador da Áustria, Carlos I, aceita que o seu imenso império se transforme numa federação de nacionalidades. Mas em Praga é proclamada a República da Checoslováquia. No final de outubro, a Turquia capitula. Os húngaros proclamam-se independentes da Áustria. A Áustria assinam cessar-fogo com a Itália. Max von Baden, o novo chanceler alemão, propõe um armistício imediato ao presidente norte-americano, que se recusa a negociar com ditaduras militares. Intensificam-se as revoltas de marinheiros no norte da Alemanha. Proclamam-se conselhos de soldados e operários. O chanceler transfere o poder para o líder socialista Friedrich Ebert. Os aliados dão um último empurrão às unidades alemãs que se rendem aos milhares. No dia 9 de novembro, o Kaiser Guilherme II abdica dos tronos da Alemanha e Prússia e asila-se na Holanda. No dia 11 de 11 será finalmente assinado o armistício. 10 milhões de mortos depois. 30 milhões de feridos e mutilados depois. Terminara aquela que se chamou a Grande Guerra, porque em 1918 acreditava-se que não haveria uma segunda. Legenda Adriana Zanotto